A Igreja Universal do Reino de Deus é uma organização religiosa, fundada há mais de 40 anos atrás pelo Bispo Edir Macedo, um dos homens que se tornou mais poderoso e mais ricos do Brasil. O Brasil comprou também nos anos 90 a Rede Record de Televisão e tem se destacado no Brasil e no mundo como um dos religiosos mais influentes no cristianismo. Eu estou pouco me incomodando que haja inimigos, que cresçam os inimigos, que falem e eu deixo de falar. Mas essa igreja do Edir Macedo é mais uma daquelas que tudo o que acontece nela gera polêmica. E um dos maiores escândalos religiosos do Brasil aconteceu nessa igreja, tudo protagonizado por um pastor que resolveu em pleno feriado de 12 de outubro desferir ataques contra a Igreja Católica, o famoso episódio do chute na santa, que em 1995 ganhou grande repercussão nacional. Mas como está hoje Sérgio Von Held, o Bispo que chutou uma imagem da Igreja Católica há 26 anos atrás? Na época, ele foi perseguido, teve até que fugir do país, e isso só ajudou a Universal escrever sua história de perseguições e superação, uma igreja que acumulou muitas polêmicas ao longo de seus anos. Então, se você quer descobrir como está hoje o ex-bispo da Universal, e também algumas verdades sobre essa igreja neopentecostal, vem com a gente saber por onde anda o pastor que chutou a santa. Há inúmeras polêmicas relacionadas à carreira de Edi Macedo. Como o nosso tempo não dá para mostrá-la todas, vamos relembrar as maiores polêmicas que mancharam sua carreira, 1989. E começaram em 1989, quando ele comprou na época a falida TV Record. Não demorou muito, e o bispo foi acusado de ligações com o narcotráfico colombiano, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, sonegação fiscal, estelionato e muitos outros crimes. E pasmem, ele nunca foi condenado criminalmente. Será que o Deus desse homem é forte mesmo que o inocenta, mesmo contendo provas? E muitos de seus processos que se arrastam por décadas, se acaba por dar em nada. Silas Malafaia é um dos que já trabalhou com Edi Macedo. E hoje, é contra as enganações que Edi Macedo fez com os fiéis para comprar na época a rede Record de televisão. Vamos ouvir. Eu participei dentro da Record com o bispo Edi Macedo. Como é que eu vou aceitar que ajudei eles e que todo mundo, até os membros deles sabem, o esforço monumental que eles fizeram de dinheiro para comprar rádios e a televisão. Como é que eu posso aceitar que o dízimo e ofertas, que são santos, financiar o profano? Não posso. Porque eu não posso ser para você uma coisa e depois, lá fora eu sou outra pessoa, ou em casa outra pessoa. Não dá. Eu não consigo conviver com duas pessoas. Eu não posso aceitar que uma emissora comprada com ofertas e dízimos do povo de Deus possa todo tipo de imundície, de imoralidade, de lixo moral, estar na TV. O outro pastor que também não concorda com o que Edi Macedo fez foi o Marco Feliciano. Que em suas palavras, ele diz. Porque tem gente que pensa que quem comprou a Record foi só dinheiro da Universal. O Brasil inteiro mandou oferta para eles. Os assembleianos, os batistas, os metodistas, os wezerianos, todo mundo mandou dinheiro para comprar a Record. Pergunta se eu, como pastor que estou na televisão, consigo um programa lá. Eu não consigo entrar. Pastor Malafaia não entra na Record. Mas a Brahma entrou na Record. A Skol, a Skin Cariol entrou na Record. O Cigarro Malboro entrou na Record. As novelas com vampiro entraram na Record. Já tem gente se beijando homem com homem na Record. E foi comprado com um dízimo de crente. Senhoras e senhores, eu convido você a voltar à simplicidade, para não cair nessa desgraça que ele caiu. 1990, um vídeo caseiro do Bispo Edir Macedo, gravado em um intervalo de um jogo de futebol, foi descoberto. E ganhou as manchetes dos jornais da época. Ó pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar a outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, vem. Se não quiser, que se dane. O povo ajuda ela. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? É porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança, né? O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquela... Aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você para orar. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó pessoal, não vamos fazer isso aqui. É o que eu desaveio. Tempo depois, Edir Macedo deu um esclarecimento a uma TV dizendo... Ah, o Daldésio, legal. Boa palavra. Com Deus. Ou você dá e está com Ele por toda a eternidade. Ou dá a sua vida, ou entrega a sua vida, assume a sua fé. Ou você desce para o inferno e não tem solução. Se você dá, você recebe. Se você não dá, você não recebe. Jesus ali falou isso. Porque eu falei aquilo que eu pensava e penso. E vou continuar pensando. Quer dizer, toma lá, dá cá. De acordo com o que você oferece a Deus, você recebe. Ou dá ou desce. Essa é a realidade. Ou dá ou desce. A igreja católica nunca engoliram a tamanha ascensão de um homem que lotava o estádio do Maracanã de Fieis, sedento a sua palavra. Incomodados com o sucesso do novo religioso, bolavam um plano para parar de vez esse invasor. E no ano de 1992, o bispo passou 12 dias em prisão, acusado de charlatanismo, curanderismo e estelionato. A prisão foi ordenada depois de cinco membros da Universal terem referido às autoridades brasileiras ter perdido tudo o que tinham em prol da Universal do Reino de Deus à espera de um milagre que nunca aconteceu. E Edir Macedo atribuiu sua prisão como uma perseguição por parte dessa maior religião do mundo. A minha prisão é uma composição da igreja católica, cabeça, e a rede Globo, que é o corpo. Então, unida com a rede Globo, que tinha comunicação maior, então eles fizeram um par perfeito para tentar nos destruir. A vingança viria anos depois e cada um que pisou no calo de Edir Macedo sofreria as consequências. Todos já entenderam o recado de Edir Macedo, um homem de persistência e personalidade vingativa, que passou agora a ser uma pedra no sapato da rede Globo, após sofrer perseguições da emissora nos anos 90. Edir Macedo, que não gosta de ser contrariado, agora iria fazer de tudo para seus opressores provarem do seu veneno. Em 1995, um dos pastores de Edir Macedo, o Sérgio Von Reyes, Edir Macedo, protagonizou uma cena que aterrorizou a comunidade católica. Em uma apresentação de um programa Despertar da Fé da Rede Record, no dia 12 de outubro, o pastor aparece falando coisas absurdas, insultando a todos diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, olha só, isso aqui não funciona, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma. E como se não bastasse ainda, esmorreia e chuta a imagem da padroeira católica dos brasileiros. Será que Deus, o Criador do Universo, ele pode ser comparado a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado? Segundo ele, era para provar que se tratava de um objeto. Os 500 reais, meu amigo, isso, 5 salários mínimos, custa no mercado essa imagem. E tem gente que compra. Agora, se você quiser também um santo, uma santa mais barata, você encontra até por 100. Realmente, uma forte crítica à tradição católica de venerar a imagem de santos. Se a ideia era prejudicar a igreja católica como uma forma de vingança, conseguiram. E o estrago foi bem grande. Pronto, os meios de mídias da época repercutiu a notícia do pastor da Universal que chutou a santa. E Edir Macedo precisou vir a público pedir desculpas aos irmãos católicos. Esse episódio foi tratado por Edir Macedo como um chute no estômago. Em uma entrevista, o líder da Universal admite que este foi o maior erro que a sua igreja já cometeu. O chute na santa foi um chute no estômago, para não dizer, num lugar mais baixo. Aquele chute foi a pior coisa que aconteceu dentro do trabalho da Igreja Universal. Porque não é o nosso estilo agredir religião de ninguém. Nós temos a liberdade de crer na palavra de Deus. E nós exigimos respeito para conosco. Ora, se nós exigimos respeito com a nossa crença, com a nossa fé, nós temos que ter respeito com a crença alheia. Eu condeno o ato não só de chutar a santa, ou mesmo falar de qualquer outra igreja ou religião. Depois de muitas críticas, pressão e perseguição sofridas pelo ato, Von Helder foi enviado aos Estados Unidos e para países da América Central. Segundo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, ainda em 1995, Von Helder lançaria um livro que se dizia não ter sido ético ao tocar na santa. Ele não nomeou os ataques como chute, mas as imagens deixam claro que ele de fato chutou a santa. No dia 30 de abril de 1997, o bispo da Igreja Universal foi condenado a dois anos e dois meses de prisão por ter chutado a santa em 1995. Decisão essa é dada pelo juiz da 12ª Vara Criminal de São Paulo, Rui Alberto Leme Cavalheiro. Mas por ser réu primário, Sérgio Von Helder poderá apelar contra a condenação em liberdade. Segundo o site UOL, em 2009, a pena contra o bispo acabou sendo reduzida. Isto é, foi convertida em uma multa que hoje estaria em torno de R$ 2.000. Hoje, Sérgio Von Helder e sua família vivem nos Estados Unidos e não mais trabalha para a Igreja Universal. Inclusive, no ano de 2014, Sérgio Von Helder voltou para o Brasil e ainda publicou o livro sobre o título Um Chute na Idolatria. Para muitos, mais uma vez, ataca a Igreja Católica. Tentando o anonimato depois das perseguições dos seus ataques e por receber muitas ameaças, morando nos Estados Unidos, atualmente ele grava vídeos de pregações em suas páginas na rede social. E também ele não está vinculado a nenhuma igreja. Quantos são os pastores? Quantos são os líderes? Quantos são os sacerdotes? Que estão omissos diante do pecado, diante da mentira. Hoje, no Brasil, comemora o dia da padroeira aparecida. É o dia da idolatria. Se comemora o dia das crianças, que é um feriado satânico de Cosme e Damião. E o que os pastores estão fazendo? Eles não falam da idolatria. Eles estão fazendo festa para a criança. E eles não falam da idolatria. Quer dizer, tem a verdade, conhece a verdade, mas para não agradar, para não desagradar. Não. O homem de Deus, a mulher de Deus, sobretudo tem que ter posição. Porque os filhos do diabo têm posição. Os filhos do diabo, eles falam a mentira. Eles falam que vão seguir o diabo com força, com prepotência. Eles falam de uma maneira que todo mundo acredita, que todo mundo apoia. Precisamos ressaltar que, embora os evangélicos não acreditam, não veneram e não adoram imagens de escultura, mas também é importante não compactuar de forma alguma com qualquer vilipêndio contra a fé alheia. Porque, independente de qualquer coisa, apesar de tudo, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Deus. 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 Tchau.